O anterior e o Hyundai i20 era um daqueles carros cujo design nos fazia lembrar os primeiros carros coreanos que chegaram à Europa, carros com um design confuso e que provocava alguns pesadelos à noite. Crelhas salientes, em conjunto com as ópticas em LED, dão a este pequeno coreano um ar moderno e distantes linhas desinspiradas dos seus antepassados. A pintura em dois tons e a utilização de umas jantes de 16 polegadas acabam por dar o toque final no design do i20. Se ainda tinha dúvidas quanto ao design, veja por si mesmo. A inspiração do exterior não passou aqui para dentro. Temos aqui um design muito cinzentão, assim muito sóbrio. Esta console central parece ser assim um design mesmo à coreana. E depois ainda temos aqui estas rodinhas aqui no meio, que isto pronto já não se usa muito, mas dá sempre aquele ar assim nostálgico que há coisa. Esta aqui do meio já parece ter tido assim um bocado maltrato porque já tem aqui alguma folga. De resto, os plásticos utilizados no i20. Bom, eles são duros, não há que esconder isso. Se bem que a Hyundai teve aqui cuidado e colocou aqui uma espécie de uma camada protetora mais almofadada e que dá-se um toque mais refinado e protege aqui este plástico. No entanto, ainda vemos aqui alguns plásticos mais duros, como é exemplo aqui nesta parte de baixo da console central ou até mesmo nas portas. Mas, a par com o interior do i20 ativo, que é muito semelhante, este carro também está muito bem construído. Não se ouvem barulhos parasitas provenientes aqui do tablet, o que é um bom indicador. Um dos pontos fortes do i20 é a sua praticalidade. A Hyundai soube aproveitar aqui muito bem o espaço interior. Não parece que estamos num carro pequeno. Quando nos sentamos aqui dentro parece que estamos num carro muito maior. Depois, tem ainda aqui uma série de arrumações, por exemplo, aqui é um sítio para colocação de telemóvel, onde temos uma porta USB, uma entrada auxiliar e uma saída de 12 voltos para poder aqui carregar o telefone. Temos ainda arrumos nas portas, dois porta-copos, ainda aqui esta parte onde depois pode ser aplicado um apoio de braços. E aqui o guarda-luvas, que tem umas dimensões até consideráveis e tem a particularidade de ser refrigerado, ou seja, caso queiramos pôr aqui uma garrafa de água e uma tela fresca, podemos fazê-lo. O i20 não traz de sério o típico infotainment com navegação por GPS. Traz por sua vez aqui este rádio com ligação Bluetooth, onde conseguimos ligar o telefone e passar para aqui músicas ou atender chamadas. Depois traz também uma série de ajudas à condução, como é o caso de Lane Keep Assist, cruise control, controle de tração, sensores de assinamento. A meu ver, a falta do infotainment deve-se ao facto de Hyundai julgar que a maior parte das pessoas que compram este carro não precisa de um sistema de infotainment nem de sistema de navegação e acaba por utilizar o telefone como o seu GPS. Com a colocação deste rádio consegue ter um carro mais barato e torná-lo assim também mais competitivo no mercado. Aqui atrás, tal como na parte da frente, o espaço é muito bem aproveitado. O banco está na minha posição de condução e eu ainda tenho aqui espaço suficiente para as pernas. Espaço e altura também não é um problema. depois viajamos aqui confortavelmente, os bancos são confortáveis, se bem que um terceiro adulto a viajar na parte de trás, aqui neste banco do meio, é capaz de não ser a coisa mais confortável do mundo. A bagageira foi também algo bem conseguida, tem 325 litros de capacidade e este i20 só perde para concorrentes como por exemplo o Onda Jazz que já tem capacidade acima dos 350 litros. depois conseguimos facilmente rebater aqui os bancos aumentando a capacidade de carga e um ponto positivo desta bagageira é que é muito prática. Para além de ter uma boa abertura, o fundo da bagageira é bastante alto o que facilita o acesso à carga. Nota positiva para a posição de condução. O volante é regulável tanto em altura como em profundidade. É muito fácil colocar o volante à nossa medida. E depois temos aqui uns bancos que nos estão a surpreender pela positiva. Tem aqui muito enchimento na parte lateral. agarram-nos aqui muito bem. Nós vamos aqui super bem agarrados. E depois é porque são confortáveis. Eu acredito que há carros ditos desportivos que não tem bancos assim que nos agarrem tão bem. Ele porta-se muitíssimo bem e ele é bastante estável. E depois aqui com estas gentes 16, acaba por lhe conferir aqui um comportamento em curva que eu não estava nada à espera. Estes pneus 195-50 fazem um ótimo trabalho. E a meu ver, eu acho que aqui o elo mais fraco deste conjunto todo acaba mesmo por ser a suspensão. Isto porquê? Porque ela é ligeiramente mole. O que faz com que quando abordamos a curva com um pouquinho mais de velocidade, ela acabe por adornar. Isto tem que dar-nos aqui, ou melhor, faz com que nós tenhamos de ter aqui algum cuidado no momento de abordar a curva. Mas depois também faz com que o carro em cidade, no dia a dia, passarem buracos, lombas, seja muito confortável. E aqui no conjunto com estes bancos, acabamos por ter uma solução muito boa. Se bem que depois aqui, temos aqui algumas vibrações que são provenientes do motor. Porque este motor é assim um bocado mais bruto e mais áspero. O que faz com que sejam passadas aqui trepidações para o habitáculo que se calhar poderiam ter sido resolvidas por parte da Hyundai. Hoje para teste, temos a versão 1.1 diesel deste i20. Este é um motor 3 cilindros turbo com 75 cavalos e é um motor que me está a surpreender muito pela positiva. Isto porquê? Porque eu pensei que fosse um motor assim molengão e tal não acontece. Facilmente eu acelero e ele passa bem os 120 e vai aqui feliz da vida e não nega o fogo. Sendo este um carro com uma cilindrada tão baixa e com pouca potência, eu pensei que ao metê-lo aqui em autoestrada, aqui na A25 é uma autoestrada de montanha, os consumos se fossem estragar um bocado. Tal não aconteceu. Eu tenho andado aqui a fazer a minha viagem média 120, 130 e os consumos andam na casa de 5,5. A Hyundai aponta para os 4 litros aos 100 e eu digo que me parece que estes valores são bastante executíveis, porque se vamos aqui numa autoestrada de montanha e vamos a fazer 5,5 e facilmente numa autoestrada reta fazemos 5, 4 pontos para qualquer coisa, portanto não parecem valores totalmente descabidos. O i20 pode ser disponibilizado em 3 fessões diferentes, 3 e 5 portas para passageiros e vano para comerciais. E aqui podemos optar entre 3 motorizações a gasolina a 1.0 TGDI, 1.2 MPI e 1.4 MPI e ainda esta motorização diesel que temos hoje em ensaio é 1.175 cv. Esta versão ensaiada pode ser adquirida a partir de 17.992 euros, sendo que a Hyundai oferece 5 anos de garantia e manutenção grátis. Para verem mais vídeos, subscrevam o nosso canal, cliquem na campainha para ficarem notificados de todos os novos lançamentos e passem ainda também pelo nosso site em motorspot.pt onde podem acompanhar todas as novidades sobre o mundo automóvel. E agora pessoal, até à próxima!